Grandes empresas e renomados profissionais participaram da Jornada da Tecnologia da Informação no Campus Vila Mariana, dividindo experiências e repartindo o conhecimento. Esse ano nós estamos inovando e realizando num único campus para todos os alunos das nossas unidades, todas as unidades, alunos de todas as unidades a participarem do ciclo de palestras sobre tecnologia e da informação. Que na verdade é a primeira vez que o Instituto de Ciência de Informação se propõe a montar um modelo integrado numa unidade só, onde nós pudemos trazer vários talentos para essa mesma unidade. O objetivo disso foi o quê? Que nós conseguíssemos concentrar vários especialistas na TI, vários especialistas em tecnologias ou em tendências tecnológicas, ou seja, aquilo que vai acontecer, para que pudéssemos ajudar os alunos a desenhar os seus cenários profissionais, ou seja, para onde vão seguir as suas carreiras. É uma área que modifica a tecnologia muito rapidamente, novos produtos vão surgindo e com isso novas perspectivas de emprego para os alunos, novas perspectivas de trabalho também é bastante promissor. Então é um mercado ainda em franca expansão e em constante modificação. Então quem vai atuar nesse mercado tem que estar consciente de que ele nunca pode parar mais de estar pesquisando, estudando e se atualizando. Hoje o mercado está nos lares, hoje o mercado está nas mãos das pessoas, que são os celulares, os iPads, os iPods, então enfim, é um mercado realmente muito grande. Existe uma importância muito grande em abordar esse assunto de segurança da informação na academia. O meio acadêmico precisa debater esses conceitos, precisa conhecer sobre segurança da informação, até porque os alunos, enquanto alunos, quando forem para o mercado de trabalho, tem que ter uma bagagem teórica e prática, onde eles poderão, no dia a dia das organizações, ajudar as empresas a proteger as suas informações de forma coerente, de forma condizente. E a minha palestra, ela caminha nessa direção, de propiciar, de trazer elementos que os alunos precisam se preocupar com o embasamento teórico para que, quando eles estiverem no mercado de trabalho, atuando em nome das organizações, eles tenham embasamento para ajudar as empresas a criar valor, vantagem competitiva e proteger o conhecimento, as informações das organizações. Minha palestra é virtualização em mainframes, que são os computadores de grande porte, e como eu vejo a minha área, a minha área está explodindo no mercado, então espero que o pessoal consiga capturar essa mensagem. É uma área crescente, são as grandes empresas do mundo, utilizam mainframes e estão andando fortemente nesse caminho de virtualização. A organização, a gente contou com a ajuda dos professores do Instituto, que nos deu uma força bastante grande no convite aos palestrantes e também os nossos professores coordenadores do curso. E hoje, durante a execução, a gente está contando com a ajuda de todos os funcionários do campus da Vila Mariana, os nossos técnicos de informática também estão contribuindo intensamente. Então, é dessa forma que a gente conseguiu realizar o esforço coletivo. Acabei escolhendo essa área porque eu vi que o mercado é muito amplo, tem muitas carreiras, muitas empresas pegando e também a remuneração, que não é pouca. No primeiro horário, nós estamos realizando seis palestras simultâneas. Em cada sala das seis, ela tem um foco de tecnologia. Então, nós temos um foco que é na área de servidores, computadores de grande porte, tem um foco em uma sala que fala sobre telecomunicações, uma sala de segurança, uma sala de desenvolvimento de sistemas, uma de empregabilidade e uma sala de tendências em relação à tecnologia. Dispositivos móveis, desenvolvimento para dispositivos móveis, segurança da informação, entendeu? Essas questões que estão sendo pontuadas com bastante intensidade aqui no evento é que fazem a tônica desse evento para quê? Para justamente posicionar o aluno nesse novo mercado e nas tendências desse novo mercado de ETI.